Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Raça Gir de todos os tempos para mais um vídeo. Espantoso Cal, nasceu em 15 de 2 de 1968, o registro dele A5940, o pai é Krishna Sakina Puspoa Virbai DC, registro 5335, a mãe é junção de registro 3823. Espantoso era de criação de Dr. Gabriel Donato de Andrade, fazenda Calciolândia, e vendido a Dr. Arthur Souto Maior Felizola, da fazenda dos Poções, de Jequitibá, Minas Gerais, onde foi base de plantel. Touro provado pela ABCZ Unesp, com PTA Leite de 92,67 kg, avaliação para corte tem um índice ABCZ de menos 9,04, atualizado em 2020. Em 1981, Espantoso teve 5 filhas premiadas na exposição de Belo Horizonte, ficando entre as 10 melhores colocadas. Filhos de maior destaque, Major T.E. dos Poções e Teatro da Silvânia. Reprodutor de pedigree aberto ao estouro de leiteiro da atualidade, com vários filhos e filhas provados para produção de leite. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí